Eu tava falando em off aqui, que quando tu entrevistou o Hatchfield, tu ficou nervoso e agora é a minha vez de acontecer a mesma coisa. Não justifica, não procede, não há motivação pra isso. Hatchfield é um artista talentoso. Como eu tava contando aqui, maior gente boa do cacete. Pô, de verdade. Foi um prazer entrevistar um maluco, foi foda. Foi uma história peculiar, porque rolou uma aposta ali no meio. Tive que chamar, cortar a entrevista com ele, porque eu achei que ia entrar ao vivo e realmente ia entrar ao vivo. E a gente não tava gravando pra ser ao vivo. A gente tava gravando pra entrar muito rápido e não ia dar tempo de editar. Ou seja, se eu estragasse ali a entrevista, eu teria estragado a entrevista com o Hatchfield, mas eu vi um lance acontecendo. O retorno do diretor no ouvido não funcionava, mas eu chamei e deu certo e acho que foi a coisa que eu mais mandei bem na vida. Fico feliz, porque eu não estraguei a entrevista da Luísa Michaletti com o Hatchfield, porque eu só falei merda. Eu mesmo não consigo entender nada do que eu tenha dito naquele dia. Tu tá com o vídeo aí aberto ainda? Não precisa. Se quiser, não precisa. Não precisa. Prefere que não? Não, por favor, tá. Com a menor diferença. Mas é que eu tava contando. A gente não tinha a menor ideia de que ia rolar. Muito menos rolar com o Hatchfield, gente. Quando se falou que ia ter entrevista com alguém no Metálico, achei que ia ser, sei lá, o Trujillo, o Kirk Hammett. E aí foi o Hatchfield, né, velho? E é foda. Imagina. É um cara que eu admiro por 500 coisas diferentes. Que eu não admiro por várias coisas também, porque a gente tem que ter aquela separação maluca de artista com pessoa. Hatchfield é um cara com uma história cheia de coisas com as quais eu não concordo. Especialmente caçar urso, né? Que eu não consigo entender como é que alguém pode querer matar um urso. Mas, bicho, é um cara com um histórico de artista do caralho. O que ele fez, o que ele escreveu, o que ele cantou, tocou, acho foda. Então, pô, chegar ali com o maluco, eu fiquei muito emocionado, de verdade. O Metallica é uma das tuas principais referências na música pesada? Com certeza absoluta. Eu acho que, assim, eu tenho três bandas que fazem... Eu não sou muito metaleiro, essa é a verdade, né? Apesar de eu ter feito muita música pesada na vida, eu acho que ainda gosto mais de um outro lado. Mas é claro que eu tenho um lado que gosta muito de música pesada. E aí, o Metallica, o Motorhead e o Slayer são as três bandas de porradaria que eu tenho com preferidas disparado. As outras bandas de porradaria seguem bem depois. E aí, o Metallica, o Celayer, 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 o Cel